Fala gurizada do YouTube Tô eu aqui de volta, BLK Illuminati Dando uma jogadinha com o Franklin agora O Franklin eu curto por causa que ele parece comigo, né É um crioulo estileiro E faz algumas coisas parecidas também No quesito diversão Aquela sonzeira de sempre, né Qualquer coisa, quem curtiu o som e não souber o nome Deixe um comentário no vídeo Que aí eu te digo qual o nome do som Ah, essa era a forte Ah, não tanto Tomar um vinhozinho só pra dar um brilhozinho Largar pra Rave daqui a pouco É, o Franklin curte Rave Botar um paninho style Obrigado, quem não é inscrito no canal Se inscreve aí, deixa um like Comenta Pode zoar lá que não dá nada Eu não vou ficar bravo se você isso é real Agora vamos ver um paninho style pra ele Pra quem dizer Bom, casaco e bermudo Crioulo adora usar casaco e bermudo Vamos ver outra jaquetinha Então, vamos ver Vem verão. aí eu agora ficou baixo aqui é um boneco é o 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